Como entender o que está escrito em Mateus 28, 19? Batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem dentro do Evangelho algumas colocações bem interessantes sobre isso. Porque no Evangelho de Lucas, comenta que quando Jesus aparece, o João Batista diz assim, este é o Messias. Ele não vos batizará com água, ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então, Jesus, na verdade, batizava, mas com o fogo e com o Espírito Santo, e não com água. Eu acho que é o capítulo 4 do Evangelho de João, o primeiro versículo que diz, Jesus não batizava as pessoas. Eu acho que é o capítulo, João capítulo 4, versículo 1, que Jesus não batizava. Então, Jesus batizava as pessoas com o quê? Com o fogo e com o Espírito Santo. O que seria esse fogo e esse Espírito Santo? O fogo, sempre no Evangelho, é a representação do sofrimento, da dor, de todos esses processos que a gente passa, que nos fazem sofrer. E essa definição está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando ele conta a parábola do semeador, que tem o sol que vem e queima. O que é o sol? O sol, o calor, o fogo, é a dor. Que quando vem, queima. Então, o fogo é o símbolo da purificação. Você pega um metal, você derrete no fogo para purificar o metal. O fogo é aquilo que arde, faz doer, mas purifica. Esse é o fogo. Então, Jesus batizava com o fogo significando as experiências, o lidar com as dores, você ter uma mãe que já está com 80 anos e que continua ainda sendo difícil. Você passar pelos processos da solidão, da tristeza, da sensação do abandono. Então, essas histórias são o batismo do fogo, as experiências dolorosas da vida para despertar as virtudes do Espírito. Batizai com fogo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito já santo. O Espírito que se santificou. Então, o Espírito Santo é a comunhão das entidades que já se santificaram. Batismo do Espírito Santo é estar na convivência dos Espíritos já evoluídos. Ter primeiro o batismo do fogo, do sofrimento para aprender a ser melhor, para merecer a comunhão dos bons Espíritos. Batismo do Espírito Santo é ter na nossa existência a companhia dos Espíritos bons, que vão oferecer a nós todas as lições que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas almas. Então, batizai com o fogo e com o Espírito Santo. Ensinai aos homens a utilizar o sofrimento para o desenvolvimento de suas almas. E o batismo do Espírito Santo, a comunhão nossa com a espiritualidade superior, como instrumento de conexão nosso com o divino. Então, vamos lá!